A gente respira o novo, essa palavra que move o mundo pra frente, que faz a gente se questionar, expandir, se conectar. A gente nasceu pra fazer diferente, pra repensar o que ninguém parou pra pensar, pra melhorar o acesso das pessoas ao que importa pra elas. É, a gente nasceu pra elas e a partir delas. E a gente descobriu que a resposta estava aqui, na nossa liberdade, pra escutar, resolver, surpreender, mostrar que é possível evoluir junto. A liberdade pra fazer o novo nos trouxe até aqui. E é ela que vai nos levar onde queremos chegar. Inter. Simplifica a vida.